Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a JLCPCB Quer tirar sua placa de circuito impresso do papel? JLCPCB.com Até 10 placas de circuito impresso por apenas 5 dólares E você faz a encomenda de forma muito simples e rápida lá no sistema da JLC Confira como é fácil fazer o pedido em JLCPCB.com Fazer o pedido na JLCPCB é muito simples Você acessa JLCPCB.com Após gerar os seus arquivos Gerber no seu software de preferência Eu sugiro o Proteus, nós temos curso para isso O link está na descrição para você tirar suas placas de circuito impresso do papel Aí você loga aqui facilmente, faz um cadastro simples e clica em Quote Now Já abre essa janela aqui pedindo para você adicionar o seu arquivo Gerber Então vamos clicar em Add Your Gerber File Você carrega o seu arquivo e observe a barra de progresso carregando o Gerber Espere finalizar Já identificou a placa de circuito impresso e agora é só fazer a encomenda Você pode verificar aqui em Gerber Viewer para ver se não tem nenhum erro no seu projeto Seleciono os layers, no caso aqui são dois Ele já identificou as dimensões automaticamente Eu seleciono a quantidade, espessura 1.6, a cor Que eu posso escolher verde, vermelho, amarelo, azul, branco ou preto Nesse caso eu vou selecionar azul Clico em Save to Card E aí está tudo pronto para realizar o seu pedido É rápido, fácil e prático No último vídeo eu apresentei a placa principal do nosso clássico gerador de funções WRKids E hoje você vai ver a placa de controle e frequencímetro do gerador de funções Está muito interessante o vídeo Já deixa aquele like, se inscreva no canal Se é novo por aqui, amplo conteúdo Me siga nas redes sociais Confira todos os links aí da descrição Clicando em mostrar mais Vamos para o vídeo então Segura aí Está aí o nosso gerador de funções montado Gerador de funções semiprofissional WRKids Como muitos sabem Utilizei ele no início da empresa Durante muitos anos Até nos primeiros vídeos do canal Você vê bastante esse cara aqui em atuação Até hoje ele está em funcionamento aí E agora desenvolvemos as placas de circuito impresso profissionais para ele E você pode adquirir as placas em nossa loja Eu deixo o link aqui na descrição Para você ter uma ideia do funcionamento Aqui está a interface Esse é o display E esse display é controlado pelo circuito de controle Que é esse circuito aqui que eu mostrei para vocês Além de fazer todo o controle Demonstrar os dados no display Ele também é o freqüencímetro Então ele lê a frequência do circuito principal Circuito principal que está aqui Que eu mostrei no último vídeo Em parceria com a JLCPCB Circuito também funcionando Ficou muito bacana Essa placa aí Profissional Para você conferir Beleza Então é o seguinte galera Nós temos aqui os botões Que vão conectados aqui O display E eu faço o controle De qual forma de onda Qual range de frequência Eu estou utilizando Além de fazer a leitura da frequência Que sai lá Da placa principal A solda Feita por mim aí Está bem bacana Como eu sempre digo para vocês As placas da JLC são excelentes para soldar E aqui está a placa sem os componentes soldados Vejam só O profissionalismo Ficam realmente muito lindas Dupla face e furos metalizados Olha só Então eu clico aqui Eu modifico a faixa de frequências E aparece a informação no LCD Que voltou para o primeiro range Então isso Esta placa é responsável por fazer também E aqui Clicando eu seleciono aí As diferentes formas de onda Senoidal Quadrada E a triangular Sendo todas as informações Exibidas no display Liguei aqui o display Para você ter uma noção Do funcionamento Do circuito de controle Como você pode ver Já está apresentando Os dados iniciais Aí na tela Só que ele funciona Em conjunto Com a placa principal Então eu precisarei Fazer as ligações Entre elas Para que a comunicação Ocorra E funciona Totalmente Aqui os dados Selecionados No display E aí eu tive a ideia De fazer a substituição Das placas originais Ali no gerador As placas originais Eu fiz com método Artesanal Mesmo método térmico Para ser mais específico Não é tão artesanal assim Mas é algo que vocês podem fazer Em casa Inclusive tem vídeos no canal Que eu demonstro isso E eu havia pensado Em colocar estas placas profissionais Ali Na caixa do gerador No entanto Eu tive a ideia De construir um novo gerador Utilizando Alguma outra caixa Então ainda estou pensando No que fazer Mas eu acho Que eu vou manter A originalidade Da caixa Que eu montei ali Que você viu Em funcionamento E vou construir Um segundo gerador Utilizando Estas placas Novas Então ativem Aí as notificações Do canal Para não perder Nenhuma novidade Sobre isso Também como dica extra Eu deixo Para vocês nos seguirem No Telegram Canal do Telegram Tem o link Na descrição Que sempre trazemos Notificações atualizadas Para vocês No canal WRKits Do Telegram E esse foi mais um vídeo Em parceria com a JLC E eu peço já O seu like Que tal o brinde Que a JLC Mandou para nós Que é um like Formato de adesivo Escrito JLC Não deixe seu like No vídeo Acompanhe sempre As novidades do canal Confira todos os links Da descrição Não posso deixar De sugerir Os nossos cursos Hotmart Também para você Investir em seu conhecimento Está aí Possivelmente Teremos um segundo Gerador de função Que vamos desenvolver Em uma nova caixa Específica Acho que vai ser Esse o caminho Que eu vou seguir Ao invés de tirar A originalidade Desse cara aqui Nós temos bastante Apreço por ele Continuem acompanhando O canal E todas as novidades Aqui divulgadas Esse foi mais um vídeo Em parceria com a JLC PCB Não esqueça do like Clique em gostei Compartilhe com todos Seus amigos Se é novo por aqui Se inscreva no WRKids Channel Amplo conteúdo para você Entre cursos Séries Projetos E tutoriais Isso é engenharia O uso intencional Da ciência Por hoje é isso Vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima